O Brasil tem hoje mais de 600 espécies de animais em risco de extinção. E de olho na preservação foi lançado um programa que vai definir ações de combate às ameaças. O crescimento das zonas urbanas, as mudanças climáticas, a ação do homem. Alguns fatores que levam espécies de animais à extinção ou ao risco de desaparecimento. O homem é o principal culpado, o principal fator que leva as espécies à restinção é o desmatamento, é a perda do hábito natural, tanto reduzindo o hábito natural quanto fragmentando. Isso reduz a área de vida das espécies, a fonte de alimento, áreas para reproduzir. E fragmentando separa populações, dificultando que animais se encontrem e tenham filhotes. O Brasil tem hoje 627 espécies de animais ameaçadas de extinção. Como o mico-leão da cara dourada, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, o lobo-guará e a águia cinzenta. E é para reduzir esse número e evitar que espécies desapareçam que o governo federal criou o Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, o Pro-Espécies. A ideia é definir novas ações de proteção, prevenção e manejo de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. A iniciativa faz parte de um compromisso do governo para evitar que espécies que correm o risco de desaparecer, como a onça-pintada, sejam extintas a partir de 2020. O Pro-Espécies vem como ferramenta, trazendo todas as estratégias do governo federal para evitar a extinção de espécies. Então, ordena o processo de elaboração das listas de espécies ameaçadas, adotando critérios internacionais para a criação das listas. E aí estabelecendo as diferenças entre os níveis de risco de extinção, espécies com maior risco de extinção e espécies com menor risco de extinção, de forma que a gente possa priorizar quais espécies temos que atuar primeiro. Com essas medidas, o objetivo é evitar que espécies ameaçadas possam ser vistas apenas no zoológico.